A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Será realizado entre os dias 25 e 27 de outubro em TAPES a sétima CPEX com o tema Sócio e Biodiversidade na Costa Doce, Caminhos para o Bem Viver. O evento será como objetivo promover um espaço para divulgação dos projetos de iniciação científica, tecnologia e inovação de ensino e extensão. As inscrições para participar do projeto já se encerraram e a partir de agora estudantes de graduação e de pós-graduação da UERGS e outras instituições de ensino superior inscritos para o evento deverão realizar as inscrições para as oficinas, minicursos e mesas redondas no site doit.com.br. A inscrição em cada atividade é requisito obrigatório para a entrega do certificado de participação do evento. Junto com a sétima CPEX também será realizado a terceira jornada de pós-graduação, o segundo seminário estadual sobre territorialidade e uma amostra fotográfica.